Criado em 1939, o Festival de Cannes é considerado a mais sofisticada e mais prestigiada das vitrines da autoralidade do cinema internacional, em parte pelo crivo de seleção extremamente criterioso com que abre espaço do seu palé na Croissete para invenções e percepções do mundo traduzidas em forma de imagem. Filmes lendários fizeram história no palé de Dumbo a Aquarius, passando por Pulp Fiction, passando por Quatro Meses, Três Semanas e Dois Dias, passando por Valsa com Bashir, passando por Atlantique, passando por Spike Lee, passando por Sofia Coppola, passando por Glauber Rocha. Cannes é uma vitrine disputada à tapa não apenas pelo fato de depurar novas abordagens realidades para a realidade, novas realidades para a ficção, mas também por fazer uma espécie de triagem de vozes que estão de maneira inquietante reagindo aos conflitos internacionais, aos conflitos nacionais, aos conflitos existenciais. Vai começar a projeção do primeiro longa-metragem dos quatro selecionados para a edição Pocket do Festival de Cannes, edição especial de 2020, um triunfo que tem Cadmerade de Arriviera e ainda não é aqui como protagonista. O Palé dos Festivais está preparado com todos os protocolos de segurança possíveis acerca da Covid. Em 2020, uma seleção de peso que havia sido preparada para o mês de maio, com nomes dois filmes como Naomi Kawase, Thomas Wittenberg, Steve McQueen, foi impedida de ser projetada no Palé por conta dos contratempos causados pela pandemia da Covid-19. O festival foi adiado, mas uma série de filmes que foram efetivamente selecionados receberam a chancela da logo do festival e fizeram carreira de outras formas, alguns diretamente em circuito como o Verão de 85 de François Ozon, que foi para Cartaz, alguns transitando por outras mostras. O Carino podia ter escolhido um filme com o título mais acertado para essa retomada da sua execução presencial do que Um Triunfo, um filme que traz o Cadmerade um desempenho antológico, como um ator fracassado que ganha uma chance de reinventar-se artisticamente ao dirigir uma trupe de atores prisionais. É um filme comovente, Um Triunfo. Aguardados longas-metragens como The French Dispatch, Truque, Mães de Verdade, que fizeram parte da seleção do Festival de Cannes de Longas-Metragens, que não pôde ser exibida no mês de maio de 2020 por conta da pandemia. Desses títulos, Mães de Verdade é o único que integrou a seleção da versão Pocket, ocorrida no final de outubro, primando por uma competição de curtas-metragens Em Busca da Palma de Ouro. Em outubro de 2020, após as experiências bem-sucedidas de San Sebastián e antes de Veneza, que concluiu a sua edição de 2020 com a premiação do longa-metragem Nomadland de Chloe Zhao com Leão de Ouro, houve um espaço, houve uma oportunidade para a Cannes realmente fazer uma edição presencial. Foi aí que foi convocada uma seleção de filmes, quatro longas e onze curtas em competição, que foram escalados para disputar a Palma de Ouro. O que torna o Festival de Cannes de 2020 uma edição singular, a sua realização presencial em outubro e não em maio, quando o evento é tradicionalmente executado? Foi toda a tensão envolvendo a Covid-19, a pandemia e as normas de segurança que açoitaram a Croazette, que açoitaram toda a Côte d'Azur, criando um clima de paranoia muito grande. O festival foi encampado presencialmente num momento de segunda onda da Covid, em que todos os moradores locais e todos os visitantes internacionais se defrontavam com medo da doença, com medo das medidas exercitivas, coercitivas, impostas de uma maneira necessária e urgente para diminuir o avanço dos casos. Isso causou um medo generalizado. A gente viveu três dias de profunda emoção cinéfila, mas de profunda incerteza em relação a tudo o que se passava na cidade ao nosso redor, sobretudo após o atentado início, marcado por profunda intolerância religiosa, intolerância política, de certa medida, e que complicou as certezas de que Cannes pudesse terminar de maneira harmônica. Um minuto de silêncio foi pedido pelo Thierry Fermot, o diretor-delegado responsável pela seleção dos filmes, e tudo acabou correndo bem para o cinema, que reagiu e resistiu. A gente viveu três dias de profunda. Terminou neste momento a edição especial do Festival de Cannes, que estaria completando em 2020 sua edição de número 73, na verdade completou, foram apresentadas nessa noite todas as produções que foram selecionadas para receber a chancela do festival, entre elas, longas, aclamadas e já premiadas como Bikini, uma produção da Geórgia, que com o selo de Cannes foi para São Sebastião e teve uma instituição aqui. Música 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 Música